Missão novamente galera, outra introdução porque o Elite vai deixar os pacotes de missões tudo separado né Tô emendando na mesma caçada, mas vamos lá Missões do Halloween 2018, Elite já falou da arma né, do 308 É só vocês rolar o conjunto de missão pra galera que chegou agora, tá assistindo aí apenas a missão de número 6 Então vamos ver o que o Doc nos pede na missão de número 6 né Conjunto de 10 missões, 1, 2, 3, 4 e 5 completada, missão de número 6 Ai Jesus, enrolou tudo aqui Tá pedindo um urso né, abater um urso né Aqui galera, abater um urso né, um Grizzly Bear tá, é um urso de pelo menos 150kg É simples assim, tá bom Não tem macho ou fêmea né, mas ele tá pedindo um urso tá galera É missão do Halloween, dessa missão de número 6 não tem a ver com o Capiroto e sim com o urso Então vamos ativar a missão de número 6 E vamos verificar uma missão ativa, Elite prefere uma missão de cada vez tá Completo uma depois que ativo a outra As missões podem ser ativadas de dentro da reserva E a missão de número 6 tá pedindo ali pra gente derrubar um urso de pelo menos 150kg Tá bom? Então já criei a sala né Se vocês não tiverem criado pode vir aqui e criar O mapa de Timber Gold foi alterado E como a gente já tá na caçada eu saí na tenda aqui, beleza? E a nossa ideia é o que? Achar o sem vergonha do urso Então vamos pra caçada aqui Acabei de ferir o Capiroto, ó lá ó Pegou o Pio Marvado? Agora eu peguei Tá vendo? No segundo cruzamento à esquerda lá né, no Y Pio Marvado na área Fala aí companheiro Pio Marvado É fácil ou é difícil encontrar o sem vergonha desse urso aqui que a gente em tempos de missão Um urso de 150kg Olha, eu pelo que eu percebi não vai ser muito fácil não Porque até agora eu não vi nenhum urso Nem feria, nem macho Nem rastro por enquanto Mas vamos lá, esperamos que não seja tão difícil assim Tá, urso eu já encontrei na saída dessa caçada ali pra esquerda, tá? E é o seguinte Eu posso te deixar na bota desse Capiroto? Você se desenrola com ele? Ele vai atacar aí de novo Não, relaxa Então carca o pé Eu vou desmontar o Tristende ou tu quer utilizá-lo? Não pode, eu tenho o Tristende Tá, então é o seguinte Eu vou largar o Capiroto de mão aqui um minuto Ó, bugado, tá? Ele não apareceu pra mim Só vi a mão usada Relaxa Tragam kits de vida, tá galera? O Elite não tá com medo do bicho não É o seguinte Eu vou seguir um lobo que eu feri aqui E vou deixar o companheiro Pio Marvado Cês viram que ele deu um bugzinho ali Eu já feri esse bicho de intestino, tá? Então Pio Marvado Eu te deixo aí encubido aí De dar as contas desse sem vergonha, beleza? Beleza, eu vou atrás dele Eu vou tirar com 44 Não é uma arma permitida, mas vou atrás dele Ah tá, tu tá sem a arma de abatê-lo? Tô, tô sem a arma Putz, cabra, então tá me enrolado É... Esse aí não serve pra tua missão Tu pegou os rastros de sangue? Peguei, peguei Mas eu fiz, eu completei a missão número 5 Tá, então esquece isso aí Vamos pra número 6 Vamos atrás do urso Eu acho que meu lobo Meu lobo que eu tinha ferido aqui no Tristende, né? Eu deixei um lobo ferido Acho que ele tá caído ali no meio da estrada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse bicho Filma arvado, vem comigo, cara Eu acho que o... O bicho tá caído aqui, ó Aqui nessa posição, ó De longe eu consegui avistar essa pista Tá vendo? Vamos ver se as outras desaparecem Olha lá, a outra desaparece Essa pista não, ó O bicho pra mim tá abatido aí, ó Bem no meio da estrada, ó Ó Bem aí onde tu tá Tá vendo, ó Bugou aquele... Aquele lobisomem Eu acho que sim Porque aqui só tá... Tá aparecendo sangue pra mim Isso Então eu vou marcar a X Depois a gente passa Que a gente vai encontrar ele caído É o seguinte Eu feri aquele lobo E ia segui-lo agora E... E não encontrei Agora a missão de número 6 aqui Tá pedindo pra gente Encontrar um urso Então, né galera Vamos pisar fundo Ó O urso chamou Aquela fêmea Tá aqui, Pio Marvado A fêmea Cês viram, ó Que eu já tenho as 3 bolinhas Lá do Hunter Mate Ela tá do outro lado do rio Pio Marvado Deixa eu marcar a bicha pra vocês Fazer as contas aqui, ó Ó lá Bem ali naquela posição Entre o ponto E a margem do rio mesmo, né Bem naquela região ali Então vamos lá Galera, é um conjunto de missões Aí o Elite tá emendando A gente tá uma hora de caçada Já consegui completar Pelo menos duas missões E Elite tem um lobo, né Um lobo ferido Que fugiu pra essa região Os rastros desapareceram E nós estamos agora atrás De um urso de pelo menos 150 quilos Deixa eu pesar essa fêmea logo Né Já tinha encontrado o rastro dela De 140 a 190 Muito possivelmente Essa bicha sirva Pra missão Então a nossa missão agora É dar um tiro na traseira dela Porque ela Ela veio pra me atacar Eu flechei Mas acabei Atirando nela Já fugindo de arco ali Não pegou Beleza E eu até larguei de mão Por isso que já tá concluída As pistas aqui Agora o capiru Deve nos largar de mão Um pouquinho Pra nós matar a ursa Senão a ursa vai fugir E o maior vale Se tu avistar a ursa Tu desce a lenha na bicha Ou eu tenho que matar Não, não Essa eu não sei Então tá bom X-Ral, cadê tu? X-Ral Opa Tô andando na bota aqui Do capiroto Tu viu ali X-Ral A missão de coletar os ursos Né Quarenta e poucos minutos Não deu nem cinquenta minutos A missão de ferir o capiroto Aquele que eu já tinha encontrado ali O bicho já serviu Tranquilo E essa do ursa agora O que que tu acha? Ah É tipo A missão em si é fácil, né Abater o urso Em cento e cinquenta quilos O problema é encontrar um Eu demorei um pouco Essa missão aí Eu já Eu já encontrei o urso Será se a gente consegue Abatê-lo rápido ou não? Ah Um tiro bem certeiro, né Bem dado aí É fácil de levar ao chão Então vamos lá Dicas aí do X-Ral Aí pra derrubar o bicho Aí é só seguir Então a maior dificuldade Na opinião do X-Ral É encontrar o bicho Não é à toa, tá galera A gente já tinha seguido Esse animal Já segui ele lá atrás Como eu comentei com vocês É uma fêmeazinha Ela até me atacou Mas quando veio na minha direção Que eu armei o arco Ela desviou Tem um mula Chamando ali É só pra nos distrair Então vocês estão ligados Mas a gente está Atrás do bicho Uma dica é o seguinte Vocês ficam ligeiros Quando os bichos chamarem Aqui no mapa Eles estão chamando É que o sem-vergonha Está perto Pio Marvado Segue pro mula Que eu sigo pra direita Aqui que o raço Está apontando pra direita Fazendo por favor Se tu encontrar o bicho Desce a linha lá Eu vou pra esquerda Vou aderindo A estrada Maravilha Maravilha Vamos derrubar A ursa Vamos caminhando Daqui a pouco A gente encontra Isso bicho Eu espero Ter kit de vida Suficiente Mas eu não trouxe Muitos kits Não, cara Acho que eu tenho Uns quatro kits Aqui Companheiro Usso Fugino O companheiro Irreale É o Último inscrito No Youtube Obrigado aí Companheiro Irreale Seja bem-vindo Um salve ali Pro companheiro Irreale Que é o mais novo Inscrito do Youtube Salve Salve Bem-vindo Bem-vindo Fica aqui Fica ligeiro Eu não vou largar O rastro Senão o urso Acabou de fugir Já pegaram Os cozinhos Aí Pegaram O que? Os homenzinhos Já derrubamos Alguns Alguns já nos derrubaram Mas vamos Pra cima Aí Bem-vindo Aí companheiro Elias Tu estás ao vivo Pra todo o Youtube Estamos aqui Na missão De número 6 Do Halloween De roubar Um urso De pelo menos 150 quilos Fala aí Missão fácil Missão difícil Aí eu já não sei Eu não estou fazendo Essas missões aí Por causa do evento Que eu já comprei arma Mas eu acho Que vai ser difícil De achar Por causa da neblina Nesse mapa Você só vai conseguir Me aproximar de um urso Até agora Nessa caçada Então tá certo Vamos que vamos Sala aberta Estamos aí Com uma hora Chegando a uma hora E cinco minutos De caçada E tô na bota Tá caçando um branquinho Gostei Olha eu já vou de lá Como fala Daqui a pouco Eu aparei Jesus Dois lobisomem Ao mesmo tempo Tá bom Tá Veio três Ontem me atacar Ao mesmo tempo Olha só Cara Minha mira Tá acelerada Ali Tu é bom De lobisomem Mesmo Tá É O osso rosnou Acertei as costelas Dele aqui Ah é brincadeira Que o tito desse Deu corpo doc Se liga Eu acelerei a mira Por conta do capiroto Aqui Mas tá muito rápida Deixa Se o capiroto Vem acelera de volta Mas eu acertei O O sem vergonha Do osso Ih rapaz Tem que ser Com o único tiro Né É Com o único tiro Ai 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 Se prepare Pra uma caminhada Boa galera Eu esperei o momento Mas a mira Tá balançando muito E ele correndo Deu corpo É lógico Que dá corpo Né É missão Que é o que Mas já trouxe A trezento Pra não ter Essa dificuldade E o companheiro X-Ralph Foi dois lobisomem Machos Pra cima dele Ali Conta como que foi Essa experiência Aí X-Ralph Tá maluco Dois Que de médico Ó Eu Eu mirando em um O outro Vem me atropela Pela 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 Minha costa Ai 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 Tu já viu Como que foi A situação Pio Marvado Ele tava De olho Da frente O que que Aconteceu O outro O outro pegou O outro pegou É rapaz É isso ai Galera A missão Tá pedindo Um sem vergonha Do urso abatido Com um único tiro Esse urso aqui Não vai morrer Tão fácil Mas tem uma carcaça Aqui Eu vou verificar Se foi o urso Que caiu Uma carcaça De elk Acho que deve ser A carcaça De elk Brilhou Bem aqui Ó Caramba Um tiro De trezentos Rapaz É uma carcaça De elk Vai uma caveirinha verde Uma azul E um elk Tudo junto Ai ó Dicas Pra galera Aperta as carcaças E show de bola Nossa Que travada Monstra Galera Olha Quase que não volta É que eu fui fazer A print Então peguei a verde Peguei a azul Não vou coletar A carcaça Dos lobinhos Mas vamos lá Elite Caminhando Na coleção Pra gente Completar Pelo menos 666 De pontuação No evento Pra que Elite Garanta o primeiro Troféuzinho Pelo menos O troféu De participação Ali No evento Halloween A gente tá Na missão De número 6 Alguém aí Consegue falar Da missão De número 7 Aí O X-Rall Sim É encontrar Uma cadeira verde Uma cadeira azul E uma cadeira vermelha Essa daí É Uma desgrama Galera Vamos juntar Unir forças Vamos chamar A galera Que tá nos assistindo Cocal Hunter Elite No anúncio Da missão Não fala Que precisa ser Com um único tiro Só pede Que seja 150 metros Ou mais Valeu E aí É que eu lembro Que alguém Tinha comentado Como tá Engraziado Ali Ele não quis Limitar Mas é um único Urso Então Eu aguento um pedaço Deixa essa bicha Aparecer na mira De novo Muito provavelmente A gente atira Em outro Urso Tá galera Enquanto a gente Segue Esse aqui Esse aqui Não deve Colaborar Para a gente Atirar nele Mais tão fácil Mas vamos ver O Elite Queria coletar Esse bicho Só com um único tiro Mas o trezentão Ali nas costelas Dele Deu foi o corpo Vamos ver O que que o derrante Nos reserva É que esses urso Ferido Isso aqui Dá história Rapaz Dá história Dá história Esse urso ferido Elite já seguiu Esses urso aqui Por horas e horas E como a gente Tá com o mapa Escurecido Se o urso Travessasse a água Conseguia alvejá-lo Na água Mas Ó De dois a nove minutos Caminhando Tem um rastro dele Ali do lado direito Vamos ver Se ele foi pra ali Tem um rastro dele Ali embaixo Ele não vai facilitar Pra nós Não tenho dúvida Caminhou pra ali Caminhou pra cá Ele não voltou Ele não voltou Eu tenho um rastro dele Lá embaixo Vamos lá E o maior válido Se eu achar rastro De outro urso Eu te aviso Eu tô subindo Vai subindo aí Porque a tendência dele Ele tá aí Ó Um rastro Caminhando pra direita Ali e tal E outro já dizendo Que ele fugiu Feito um condenado Eu sabia que ele teria A tendência dele É fugir Ele não ia dar Essa moleza toda De ficar esperado ali Ali é só pra retardar O nosso rastreamento Beleza? Só pra ele ganhar Um tempinho Tem lobo Ivana Aqui a torta E a direita Já completamos Ali a missão Que pede do lobo Ele deve estar aqui perto Esse miserável Esse osso É o que passou Aqui Né Lobo Pra ali Aqui Mula Mula Ó Já derrubei Mula De 240 É equipe O mais vago É É É bom Pega esses mulas Ó O osso Olha só Show de bola Ó O sem vergonha Do osso Tá fugindo Aqui Né Ah lá Vem doido De novo Cara Ô X-House Tá bom De De capirota Aí Calma Vamos ver Onde que o X-House Se encontra Ali ó Ele tá na montanhazinha Ali ó Ó lá Foi abaixo Foi abaixo Se junta com a gente O X-House Ajuda a encontrar Os ursos Aqui Cabo Tu tá aí Alguma missão Também Tô em missão No lobisomem Qual que é a missão É Tem que abater Um lobisomem De 320 quilos Eu acho 320 pontos 320 pontos Força em quilos Tu tá doido Né Tu tá doido Um único Hum Essa missãozinha Parece ser bem Da hora Eu tô tentando Abater o urso Atirei nele Ali Não deu Vou buscar Minha 4570 Daqui a pouco Ó lá Parece com o urso Mas é uma pedra Aquela Tranqueira Que breu Galera Não dá De fazer nada O urso Não pode ser Atraído Mas ele tá aqui Sem vergonha Eu vou ficar aqui Um pouco Nessa planta Porque aqui É um bom lugar Pra urso Aqui também É Eu achei Uma caveirinha Verde Eu vou coletar Porque essas caveiras Vão dando spawn Né A medida que você Vai andando Então não adianta Eu deixar as caveiras Marcadas Pra missão Então vamos Coletando aqui Mais tarde ela vem Mais uma verdinha Aqui ó Na beira do brejo Tô encontrando bastante Lá em cima A gente não encontrou Quase nada Eu não sei Se eu digo Pio marvado Eu não sei Se eu digo Achei uma vermelhinha Cara Ó Essa é Da hora É a melhor Que eu peguei Né Não peguei As outras raras Essa dá 50 pontos Me parece Mas é a mais rara Que eu peguei Deu 20 Essa daqui A vermelha É 20 A roxa É 50 Ah tá Eu peguei Uma roxa Também Até conferir Lá as outras Mas é isso É O Cocao Hunter Falou que é Só o sem vergonha Do urso Dar 150 Que já serve Pra missão Eu já tirei No miserável Mas como sempre Ele tá fugindo E vai Pra um lado Vai pra outro Ó lá Ó Quando eu tava Quando eu tava Atrás dos lobos Ele não ficava Chamando tanto Né Ó Sim Ele tá ali em cima Os lobos Mas eu vou Mas eu vou seguir Esse urso Aqui até Encontrar Outro lobo Ou Outro urso E E a gente vai Porque Esse aqui Vai fugir O resto do mapa Já segui Esses ursos Aqui Por mais de Uma hora Isso o mapa Claro Pra poder Abatê-lo Tive abatê-lo Fugindo Que ele não para Agora Cê imagina Esse aqui Em missão Né Numa escuridão Dessa Ele não vai Parar de fugir Não vai Muito difícil Não vai Parar de fugir Um lugar Muito lindo Ó lá Ó O velho Jogando ali Caveira Dia dos mortos Da 100 Salve Pra Chiquinho Galera Salve Companheiro Chiquinho Na área Então vamos Que vamos Companheiro Fala galera Vocês que curtem O canal Do Ali de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Youth E Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre Caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem nos inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar São os bichos Galera E a gente derruba Pio Marvado Mudei de urso Tô seguindo Um urso Agora De Até 300 pontos Eu esqueci De olhar Os quilos Do bicho Mas eu sei Não tem problema Mas é missão De número 6 O Doc Pedindo um urso Um grisly beer Abatido Com pelo menos 150 quilos O Elite já tirou Num que deu corpo Uma femezinha Que está correndo E agora Achei o rastro Desse machinho Que deve estar Por essas bandas Aqui Que breu Rapaz Olha isso Olha Se fosse a missão Aqui Elite Caveira vermelha Azul e verde Uma do lado da outra Olha só Que show Cara Parabéns Parabéns Tem que juntar Nessas caveirinhas Aí Porque A gente vai ter missão Ali A próxima missão De juntar Essas bichas A gente vai seguir O segundo urso Meu já está Caminhando Outro urso Passou aqui também Elite já tirou A escopo Da 300 Né Agora A sorte melhora A questão É a gente Encontrar o bicho Numa condição Ó O urso atacando Ó lá Ó Vamos ver Né Doc É a fêmea Ó Pio Pio Marvado Cai Cai pra cá Ó Aliás Eu vou tentar Abater o outro Aqui ó É a fêmea Tá Se deu É aproximadamente Vinte e cinco minutos Pio Marvado Que que cê disse Pio Marvado Que que cê disse E fala aí X-Ral Tempo bom Não muito bom Ou que que cê achou Do tempo Da missão Bom Eu demorei Acho que uma hora E pouco Pra poder encontrar O urso Maravilha 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 E aí